Sensacional, incrível, incrível, um vozeirão de verdade que... Olá a todos, como é que vocês estão? E hoje estou reunido com a Volta para mais um vídeo de reaction. Roda a vinheta. Desta vez vamos reagir a mais um vídeo do The Voice Portugal. Vamos reagir à prova cega da Mariana Cunha, ela que interpretou I Surrender, da grande Celine Dion. Estás pronto para reagir à prova cega de I Surrender? Prontíssimo, eu que sou um fã da Celine Dion. Vamos lá. Então vamos lá. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... E aí e e 4 cadeiras Esta é uma questão difícil de cantar, né? Não. É uma canção bem difícil de cantar, não é todo mundo que consegue estas notas, né? Muito bom. Ainda agora as opiniões, Walter, o que é que estás a dizer da atuação da Mariana? Sensacional, sensacional, incrível, incrível. O vozerão de verdade que surpreendeu a todos. Todos viraram, não seria diferente, né? Vozerão mesmo, esta canção é bem difícil de cantar, tem notas muito altas. A própria Celine Dion já era uma especialista em notas altas, né? Então ela conseguiu atingir e ela tem muito potencial, sim. Ela tem uma voz bem aguda, né? Bem aguda e ela consegue chegar facilmente nisso. E se eu pintar isso, a minha garganta está doendo por dias, né? Mas, sensacional. Também gostei desta atuação da Mariana Cunha, acho que foi uma atuação sensacional. Ela levou uma canção difícil, acho que esta canção é difícil de importar e ela esteve à altura. Eu gostei bastante desta prova cega e acho que foi merecido ter passado à próxima fase do concurso. E agora as atuações? 10, claro. Vou 10, 10 para ela demais. Ela levou uma canção difícil porque ela sabia que ela conseguia. Então, eu vou dar 10. Também vou dar um 10 à atuação da Mariana Cunha. E vocês? O que é que acharam? Comentem aí em baixo, deem a vossa população. Não se esqueçam de seguir o chat nas redes sociais, seguirem-nos aqui no YouTube. E vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!